Estamos aqui para mais um vídeo no canal, espero que vocês gostem. Se gostar, clica no gostei, né? Se não gostar, clica também. É verdade. Hoje a gente vai mostrar... Um quê? Cuscuz no leite de coco. Cuscuz no leite de coco. Aqui é o coco... Triturado. Triturado, né? Ah, é, aqui só está o leite. Que difícil é ralar o coco. Menina, o cara rala os dedos, rala tudo. É, aí que ralou foi Anderson, foi Anderson. É, foi a cuscuz invocada. É, nunca tinha mexer em coco. E aí é um cuscuz. É, é uma cuscuz de coco com o que? Você vai... Sabe o que eu gostava muito na escola? De comer cuscuz com leite. Cuscuz com leite na escola era maravilhoso. Aí em casa eu não como. Em casa eu não como, é. Na escola tudo é só, não é porque... É. Macarrão com... Carne moída. Carne moída com salsicha. Inclusive, vamos já fazer o butão. Para quem não sabe o que é butão, butão é salsicha. Botão. Botão. E eu vou comer peixe. O quino do butão está quanto? Nove... Não. Não tem dizer não. Ah, nove e cinquenta. Porra, está caro. Olha só, pessoal. O butão está caro, bicho. Está. Olha aí o cuscuz molhado, que nem o povo fala. Cuscuz molhado. Leite de coco. Cuscuz no leite de coco. Gente que o nordestino gosta de peixe frito. Eu vou fazer o meu com peixe antes. Peixe. O meu é aqui, ó. Bem aqui que eu sou invocada. Ele é cheio de coisa. Uns franguinho assado. É. Uns franguinho assado. E a panela, como vocês viram, não tinha cabo. É assim mesmo. É só desgraça. E eu percebi que eu tenho um boneco de voodoo. Eu tenho certeza que esse mundo anda fazendo essas presepadas comigo. Olha esse boneco aqui, como parece comigo. Aí dentro. O peito do boneco aqui em cima está caindo. Isso aqui é um leão. Ele tinha a juba gigante. Era um boneco todo de peluça, bonitão. Aí meu cabelo está caindo. E o do boneco também. Aí eu costumo dizer que esse aqui é meu voodoo. Do nada. Ela que está começando a fazer as coisas. É. Eu pego a foto e prefurando ele para ele sentir. E dói. E aí. A gente estava assistindo uma série chamada Pretendente Surpresa. É um dorama que está na Netflix. Ótimo. Pensa numa série. Mas realmente eu não gosto muito desse dorama porque as coisas demoram muito a acontecer. É tudo lento. Olha quem está aí. Tchau, tchau, tchau. Diga olá pessoal. Diga oi Javi. Diga oi gente. Oi Javi. Tudo bem com você, hein Javi? As coisas demoram muito a acontecer. O começo começa no começo. E o final termina com o começo que a gente já esperava que ia terminar. Tá vendo? Porque não terminamos no primeiro episódio. Aí não segura dois episódios. Se o final já é óbvio. Mas é boa, gente. É legal. Pretendente Surpresa. Está na Netflix. É um dorama. O meu boneco de vudu. Rapaz, eu bati aqui na mesa aqui. Chega a minha cabeça doeu. Rapaz, mas ontem a gente riu. Porque eu disse que parecia comigo. E o diabo do boneco parece mesmo. Foi ontem. Foi ontem. Foi ontem. O boneco parece mesmo. E outro. Esse boneco aqui é dez. Acho que está comigo já faz uns vinte anos. Meu cabelo começou a cair. O cabelo do boneco também. Eu disse, rapaz, o que está acontecendo? O que está acontecendo, bicho? Olha o peixe. Eita, isso aqui é grande, não? Não. Eita. Tem uma linha dentro dele. Uma tripla. Olha aqui. É não, é porque fica coisa frente do peixe. Ou você não está tudo direito? Eu não está até direito. Tem uma tripla dentro do peixe. Não tem tripla nada. É tripla, sim. Puta onde? Para aquecer. Butão. Então é isso aí. Aqui a gente vai rentar agora. Meu freio já está quase pronto. A panela aqui não tem cabo. A gente está aguardando patrocinadores. Porque a gente está pobre ainda. Olha aí, então. É só ouvir de hoje. Espero que tenha gostado. Foi rapidinho mesmo. Só para a gente conversar aqui com vocês. Para mostrar como é que é a nossa noite. Botão. Para quem come botão. Peixe para quem come peixe. Anderson, botão, patricha e mortandela é o que? Mortandela é extintor. Extintor, né? É, que parece um extintor. Então valeu e até mais. Se gostar, clica no gostei. Essa bagaça. Eu sou Anderson Cleide. Para quem já conhece. E ela é Simone. Simone. Grande vestida. Grande bosta. Valeu!